Fala pessoal, começando mais um vídeo com você, já deixa aquele like, tá com cara de bunda, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, e hoje mano, hoje, eita, já de cara? Tá alguém ali na frente ali, calma aí, caralho, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa eu ver o que a Civil tá querendo aqui, já bateu de cara com nós aqui, hoje eu quero saber aonde que é o motoclube, eu quero saber o negócio do desmanche, e eu quero saber se a Civil vai fazer aquele plano hoje, esse salário quer ter um planozinho hoje pra gente executar, deixa eu ver com o rapaz aqui, opa, opa seu delegado, tranquilo? Tranquilo, boa noite, passar pro senhor aí, conseguir a localização exata do desmanche positivo? Aí, mano, deu certo, hein, parece que ele deu o nosso pensamento, hein, e, então, e pra surpresa dos senhores, fica na rua da DP, tá? Calma aí, na sua DP ou na nossa? Positivo, na rua da nossa DP, sabe uma oficina que tem abandonada ali, na rua? Nossa, vamos lá, passar lá agora. Então, e, tem um, calma aí, só dá um QTA do rádio aqui. Nossa, olha aí, velho, acharam o desmanche, mano. Então, como eu informei até pros senhores, eu tenho um informante, que ele tá infiltrado aí nesse motoclube, entendeu? E ele marcou uma reunião comigo agora, ele pegou, fui lá, ele depois de lá pra mim, ele deu a localização desse desmanche, ele disse que tem gravações, esse desmanche aí, entendeu? Dos indivíduos fazendo todo o ato, de, cortando as peças e tudo, dos indivíduos sem máscara, ele tem placa de alguns, ele tem rosto de outros. Nossa, que é isso. Então, esse cara é muito bom, hein? Então, e ele também já tá com algumas informações da máfia, entendeu? Aí eu vim passar primeiro do motoclube pros senhores, que era que os senhores estavam correndo mais atrás, a questão dos indivíduos. Nossa, a gente tava falando ali agora, opa, a gente vai descer hoje, tem que ir lá ver com os caras. Aí você chegou aqui já com o carro. Já consegui, então, já consegui um ponto lá pra gente monitorar. Esse rapaz me passou, vamos, os senhores querem, ou eu vou na viatura dos senhores, ou os senhores vão na minha e tal, a gente vai conversando. Deixa a sua viatura estacionada ali atrás, ou na nossa ali, que tá em três aqui. Onde está, senhor? Aqui dentro. É, pode estacionar ali atrás ali. Tranquilo, tranquilo. Nossa senhora, véi. Acharam o desmanche. E hoje a gente ia pegar mais um, então. O outro tá com a testada, né? Tá com a desentirinha. É, o outro aí tá com a testadinha, depois ele vai querer promoção, né? É, então, exatamente. Deixa eu dar uma promoção de Habibs pra ele. É. Então, seguinte, é... Dá pra gente meter aquele esquema lá de roubo de carro, pá. Tá ligado? O cara pegar nosso carro, ele vai levar pra aquele lugar, certeza, mano. Certeza, certeza. Vou falar com o cara aqui. Vambora, vambora, vambora. Não vamos perder tempo não, vamos lá dar uma olhada nesse desmanche aí. Vamos ver onde que é esse desmanche, guys. Nossa, até que enfim, véi. Caralho, véi. Foi o osso, hein, mano. Pra achar esse desmanche, hein. Não é brincadeira não, fi. Vamos lá, P1. Ele vai marcar pra você no GPS, ele não vai errado não, hein. É, então. Não tem que correr não, vai devagar. Vai pra nossa DP, que eu vou instruindo esse antes. Esse rapaz também me informou, delegado. O motoclube, ele faz a produção aí de... De bloc e de AK, entendeu? Hum, então vem de armamento também. Sim, sim. Só que esse local, ele me disse que... Eles só vão lá pra fazer o desmanche, entendeu? Não é básico. Eles só vão lá... Esse rapaz, ele identificaria o nome de uma pessoa, se falasse pra ele? Possivelmente, delegado. Esse rapaz tá por aí? Não, ele acabou... Minha mãe do céu! Mas ele tá rindo tudo. Não, vai, quase que sei. Vai rindo. Você vai me mandar um e-mail e vai nixar na pasta, entendeu? Ah, correto. Nossa, vamos ver. Acho que tem que ir já aí, cara, pra eles. Vamos ver aqui por baixo. Não precisa ficar parado. Ah, eu acho que eu sei onde que é. Aquele do portãozão? Segue retão aqui. Isso, isso. Segue retão. Lá no final, né? Passa reto, hein. Passa reto. Isso, isso. Passa direto. Passa direto. Não dá mole não. Nem passa perto da porta. Isso. Mas tá vendo essa garagem aqui na direita? Ah, eu acho que aqui na esquerda. É, é aqui, é aqui na direita. É, tô ligado ali, é no Heavy Autos ali, né? Isso. Aí tá, vira a direita aqui. Vocês vão ver esse estacionamento, certo? Correto. Então, parece que esse estacionamento tem visão de dentro. Hum, entendi, entendi. Só que o rapaz me passou que eles ficam bastante calquilosos quanto esse estacionamento. De vez em quando eles sobem algumas escadas aí pra ver se tem ninguém fitando e tal. Mas isso é o local. Entendi, entendi. Steve, a situação de você não ficar passando aqui pra ver se não tá fitando, você entendeu não? É. Mete o pé dessa área, cara. Eu vou abrir pra DP, pô. Isso, eu vou abrir pro outro lado aí. Eu passei aqui com ele, eu fiz todo o registro, eu tava com a GoPro ligada. Sim. Fiz todo o registro aí do depoimento dele, entendeu? Boa, boa, boa. Essa informação é que a gente tava querendo. Isso é o nosso trabalho aí. Agora sim, agora vai ficar de boa. Vai, vai, vai. Já tô pensando, tá nem um jeito aqui pra gente tentar pegar esses carinhas no flagra. Minha mãe do céu. Ontem nós conversamos até com o Barbudos, uma operação que a gente tava pretendendo fazer. Só que o senhor já tinha... Ixi, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Eita. A porra. O policial deixou o cara a pé ali? É, aparentemente sim. Vamos lá, vamos lá. Entendi aquilo ali. Tá correndo, tá correndo. Foi o cara... Foi da torre, né? Foi, foi, foi. Ô, cidadão. Tranquilo? Tranquilo, mano. O problema é que tem a cabeça, tá ligado? Qual o nome seu? Gabriel Silva. Só um segundinho aí, cidadão. Foragidos. Deixa eu te ver pra vocês aí também. Casca uns vagabundos aí. Vai na calçada, hein. Não tem nenhum Gabriel Silva aqui não. Deu sorte, mas deu sorte. Vem pra cá na calçada aí. Dá bom, tá bom. Pode liberar, pode liberar. Deixa eu ir embora. Vai lá. Deixa eu ir estranho. Esse cara não tinha saído do carro não da polícia? Aparentemente desceu do carro da polícia. Eu tinha visto outra coisa. Eu vi ele parado pedindo informação ou algo do tipo. Ah, tá. A gente tá vendo demais aí, tá. Voltando aqui, guys. É o seguinte, mano. O que a gente vai fazer? A gente pegou a informação lá do desmanche, correto? A gente tá disfarçado. Esse carro vai ser o que a gente vai utilizar. E esse carro vai ser o carro que a gente vai levar. Fica no piloto. Então, o seguinte. Esse carro aqui eu vou deixar ele no local lá. Ah, você vai levar ele? É, vou levar, vou levar. Vou ver um localzinho, um local maneirinho. Vou deixar ele. E aí você passa e me pega, tá ligado? Tá, tranquilo. Não fica muito colado não, pra o pessoal também não ver. Tá, te avisa onde você vai parar. Exatamente. Aí eu vou lá, entro no carro, a gente fica numa distância boa. Olhando. Outra coisa. Você consegue entrar em contato com o pessoal lá de baixo, lá da servila de baixo? Será que o cara só tá ele sozinho lá? Tem que ver. Pra eles ficarem tipo de prontidão. Porque a gente dá um toque no rádio. Pra eles irem direto lá pra... Lá pro desmanche, tá ligado? Sim, sim. Positivo. Pra gente conseguir ter a informação corretamente lá. O cara levou o carro. Vamos fazer isso aí no carro aí, então. Vambora lá. Vambora. Vambora, guys. Vambora, vambora, mano. Nossa senhora, véi. Tem tudo pra dar errado esse negócio. Pô, mas esse aqui é um carrão, hein? Vai falar que não chama a atenção dos caras esse carro aqui, véi. Rapaz do céu, véi. Peugeozinho isso aqui? Parece, não? O que é isso aqui? Não sei nem que marca é isso, véi. Vambora por aqui. Eu quero que ninguém veja, ó. Eu já peguei o quê? Um carro lerdo, ó. Agora a gente aprendeu, ó. O carrinho lerdo. O cara entra, vai roubar, já era. A gente tá naquele lá de cima. Eu vou descer em direção à praça ali. Por onde vocês foram? A gente tá descendo pra praça aqui. A região da praça. Vou passar na defesa civil. Tá, tá. Você vai passar na defesa civil? Exatamente. Bem provável que alguém vai tentar me roubar aqui agora. Calma, ele tem uma modinha parada ali. Vamos passando aqui de boa. Vamos embora, vamos embora, mano. Caralho. Caralho, que porra. Ixi. Meu mod gráfico deu um probleminha aqui com ela. Vamos embora. Separamos ali pra ninguém ver que a gente tá junto, pá. Fingi que a gente tá andando aqui de carro de boa. Eles foram lá só pra conversar com os caras. Aqui eu só tô dando uma fita nos caras ali, pá. E o medo de jogar agora alguém chegar e do nada querer me roubar, mano. Quando eu falar já, vocês já chegam pegando eu ali. Vou deixar na frente do McDonald's ali. Eles querem que eu fique de olho nas câmeras. Fica, pode ficar, pode ficar se quiser. Fica de olho na câmera do McDonald's. Fica de olho na câmerazinha. Vou ver aqui, vou deixar meu carrinho aqui. Aqui eu sei que tem visão da câmera. É, só passar. Ah, mas tá uma moto atrás de vocês. Puta que pariu, tá uma moto. Eita, porra. Esse cara de moto ali assim, ele tá fitando aí. Tá, tá fitando. Ele tá fitando, tá fitando. Pode ir. Esse cara aí passou na DP. Ele viu a gente entrando na DP. É, e quebra. Quer trocar o carro? Quer pegar a minha Wastra lá? Muito carro aqui. Vai passar uns carros aí, umas motos aí. Fica olhando a câmera, hein. Camilo pode ficar tranquilo. De boa, de boa. Vai querer trocar o carro lá. Fica em cima da ponte, é melhor, hein. Ficar em cima da ponte, hein. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Passou. Pegou? Passou, olhou, aí o carro parou e seguiu. Se pegar eu como ele, fica tranquilo. Que boa. É porque eu vi um carro passando, achei que tinha pegado. O problema é esse cara da S1000. Vai, ele foi de tomado. Vai, vai reto, vai rápido. Olha o outro lado da rua. Tem que ter que ver o carro, não tem que ficar aqui, não. Eu achei que esse carro aqui era um pouco mais rápido, mas... Ah, não é não. Tô vendo aqui. Aí, aí. Se quiser tá em tempo. Eu passo na garagem e pego o meu neto ali. Vamos ver, vamos ver. Se der tempo, a gente troca de carro. Deixa eu ver aqui. Mas é que você vai descer da ponte. Não adianta em nada, né, velho? É que até a gente fazer a moto, velho, cara. Ô, mas é só seguir ele reto ali em cima, velho. Pô, já tá aqui, velho. Vai reto. Agora já era, vai reto. Ah, então. Vou reto. Tá, até agora não pegou. Então volta lá. Vamos trocar esse carro aí, vai. Esse carro aqui já tá meio fitadinho. Passou a moto por trás de nós ali. Não vai passar, ó. Entrou um cara ali no cantinho, você viu? Vai, vira à esquerda. Depois você vai virar à direita e vai subir a pontezinha de novo. Pode ir. Vira à direita. Aqui dá pra não, velho. Pode encostar aqui. Volta, dá uma resenha. Dá uma resenha, dá uma resenha. Aí, aí. Para aí, para aí. Não tanto. Aí. Tem uma moto lá, tem tudo lá. Uma hora ou outra alguém vai pegar aquela porra. Aquilo lá não vai acontecer não, né? Aquilo não vai acontecer não, né? Nossa, velho. Esse é o guincho. Esse é o problema. Pode, pode ter uma chuva aqui embaixo. Tá com oce agora. Ele vai entrar lá dentro, vai puxar a câmera do celular, eu acho. Caralho, se aquele guincho pegar o carro, vai quebrar nós, velho. Vazou, vazou, vazou. Vazou, vazou. Safe. Caralho, achei que ele ia pegar. Nossa, mano. Hum, 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 hum. Acho que meteu o louco aqui também. Então. É, então. Ó a moto fitando, ó a moto fitando. Você tá vendo? Ela tá rodeando a moto fitando. Tá vendo a moto fitando? A moto aí, ó. Ela tá pegando... Tô ligado, mas acho que ele vai combinar com o cara pra pegar aquele carro. O bando ficou fitando ali, aí ele vai voltar, certeza. Tá lá, não saiu ainda. Saiu. De azul tá bem sossegado. Tá vendo que ele tá vendo a maciotinha? Tá muito sossegado. Tipo naquela, hum, hum, essa é minha, quer ver? Ninguém tá me vendo, ninguém tá me vendo. Ó, passou direto. Fica olhando, fica olhando, ó. Ele vai olhar, vai ver que não tem nada. E vai entrar no carro. Ó, ele tá passando direto e vai voltar. É possível que esse palhaço não vai. Esse cara não tá fazendo caminhada, velho. Ele não tá fazendo pacu, ó. Celular na mão. Tá dando uma de doido ali. Não vai passar um rádio, alguma coisa. Ele já fitou o carro já. Daqui a pouco ele volta. Ó, deu uma corrida. A moto, ela acabou de passar na frente da moto. Ó, o cara que saindo ali, ó. O cara de abermuda azul parou. Caralho, velho. É muito difícil, cara. Ninguém tá querendo pegar o carro ali, não. Ó, os caras ali. O motoqueiro chegou de novo, hein. Deixou a motinha lá no cantinho. É, guys. Deixamos aqui por um tempo e ninguém roubou. Eu tô achando que alguém viu o vídeo, tá ligado? Alguém viu o vídeo de eu pegando um cara por essa câmera. É o quê? Ó, vou ter que entrar aqui no carro. Vou pegar e vou deixar em outro lugar. É eu. Eu vou deixar... Pega a câmera da garagem. Da garagem principal ali, ó. Vou deixar um pouco na esquerda. Eu ia me ter deixado aquele carro vermelho que chama mais atenção, velho. Esse vídeo hoje vai ser pequeno, hein. Já vou deixar bem claro, mano. Nem ia ter vídeo, vou te falar a verdade, velho. Eu ia deixar semana, dia sim, dia não. Ah, a polícia não vem, não, velho. Vem, não. Fica de boa na sua. Cadê vocês? Cara, acho que ele ficou no estacionamento lá, eu acho. Que isso, velho. Ih, eu ouço. Ah, vai dar merda isso aqui, velho. Vai dar merda. Obrigado. Valeu. Vai dar merda isso daqui, velho. Puta que pariu. Pô, pai, foi mal aí, mano. Não foi na intenção, não, tá ligado? Desculpa aí. Ah, eu ouço. Tá de boa aí? Você quer que... Entra aí, mano. Tranquilo. Valeu, 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 nice. Valeu, valeu. Chico. Chico. Filha da mãe batando a porra no carro. Aqui na garagem, a gente é o Mac. Parou um pouco mais pra trás, que eu não tenho visual aí, tá? Aí tá bom, aí tá bom. Tá maravilhoso. Cadê os caras pra me pegar, mano? Ficar em cima dessa ponte aqui? Pode ser, pode ser. Só virar aí. Vamos ver aqui se agora a gente consegue ver o cara pegando. Tá ouço. Ele vai pegar, ele vai pegar. Ele tá louco pra pegar o carro ali, tá? Ele passou pela segunda vez o eletricista. Passou o eletricista e passou aquela Harley. Entendeu? Aham. Ah, chegou, chegou. Chegou, chegou, chegou o eletricista. Deixa ele pegar, deixa ele pegar, deixa ele pegar. Eu acho que ele vai pegar. Eu acho que ele só verificou o porta-malas, não? Ah, sim. Verificou, eu acho. É, o porta-malas. Só pra ver se o carro tava destrancado, sabe? Pode ser isso também. Encostou o carro dele. O que ele foi fazendo aí na direita? Acho que é ao voltar com o amigo dele. Fica de olho onde ele tá estacionando esse carro aí. Então, ele tá na prática. Tá chegando na prática. Ele tá ali conversando com o cara e tal. Positivo. Provavelmente ele vai vir a falar. Ele tá parado. Ah, é possível que a polícia vai pegar o carro e vai botar na garagem, mano. Ah, esse cara é palhaço, né, mano? Ah, meu Deus, velho. Fez um certo o quê, mano? Ele nem sabe de quem é o carro. Ele vai botar lá na garagem dele o carro. O carro tá aberto, mano. Vai botar na garagem dele, quer ver? Vai lá, vai lá. Vai guardar na garagem pública, joelho. Ah, garagem pública. Quer ir lá? É um palhaço, né? Puta que pariu, velho. Dá pra ir lá na garagem lá já ou não? Vamos lá, vamos lá na garagem lá. A hora que eles tiraram o carro, passa um cara de moto aqui. Puta que pariu. Vai lá à direita aí. Vai mesmo, vai, mano. Cara, ele tá cantando pneu igual um bloco, velho. É esse carro aqui. Aí quebra nóis, mano. Vamos lá pegar outro carro lá, vai. Já que a polícia pegou e o bandido não pega, vamos pegar outro carro. Vai lá em cima lá. Bom trabalho aí, senhores. Bom trabalho. Puta que pariu, velho. Caralho, quando não é pra pegar um, outro pega, velho. Pelo menos ali já sabemos que a polícia não é corrupta. Guardou o carro. O carro tá de boa. Não, porque realmente o carro tá... É, mas aí... Não, o papel deles pegou o carro, né? Chama alguém. Vamos trocar de carro aqui, guys. Vamos pegar outro carro ali e voltar, mano. Meu Deus do céu, esses bandidos aqui da osso, guys. Os bandidos ficou bonzinhos aqui agora, mano. Vou deixar na frente aqui. Ó, cuidado aí. O carro vermelho? É, o carro vermelho. Você tem visão do carro vermelho? Perfeito o carro vermelho. Tem ninguém olhando, tem ninguém olhando. Safe, safe. Vamos entrar aqui. Pronto. Agora tá tranquilão. Dá pra você ficar em cima da ponte se quiser com isso aí. Ponte? É, vira à direita aí e fica em cima da ponte olhando agora. Porque daqui a gente já vira à esquerda e já chega perto do... Alguma coisa. Pode avançar. Fica atrás daquela plaquinha ali. Pra ele não ver. Estacionou atrás? Estacionou atrás? Tá, a gente vai ficar... Vira à direita aí, vira à direita. Vira à direita. A gente vai virar à esquerda agora. Ele olhou o porta-mala de novo? Ladrãozinho. Voltou pro tarde. Voltou pro tarde. Ah, ladrãozinho de porta-mala. Ué, ladrãozinho de porta-mala. Ficou ali um porta-mala e vaza. Não, ele tá... Ó. Ele virou e chegando no sentido amonístico. Ah, que jeito. E é ladrãozinho esse aí. É o mesmo cara, né? É, o mesmo cara, mano. É a mesma distância. Ele parou... Ó, é o seguinte. Ele passou direto primeiro e freou quando viu o carro. Aí virou à direita sentido prático. Aí ele voltou e estacionou exatamente atrás do carro. E pegou, abriu a porta-mala e depois entrou no carro e seguiu em direção ao amonístico. Tá, então a gente já tá vendo que era um ladrãozinho. Já dá até pra pegar ele, né? Então. Então. Ó, o objetivo é outro. Vamos ver. Tudo rejeitado. De novo não, velho. Aí não dá não, velho. Aí não dá não, velho. Vai lá, vai. Vamos lá na frente. Meu Deus do céu, velho. Bandido não rouba uma polícia. Pegou dois carros já, velho. E sabe o que é pior, Lugano? Hã? O criador que eu coloquei tá funcionando. Tá funcionando? Não, não. Calma aí, calma aí. Vou conversar com ele ali. Para aí, para aí, para aí, para aí. Tá. Positivo. Ô, senhores. Ô, senhores. Ô, pá. É... Delegado aqui da Civil. A gente tá deixando esse carro aí. Pra tentar pegar algum humilhante tentando roubar aí. Ah, positivo. A gente viu o carro parado a dessa ali. Sim, sim, sim. Ah, então perdão, perdão, perdão. Correto, correto. Tá tranquilo, eu só vou avisar para os senhores aqui. Isso, bom trabalho para os senhores. É, agora que bom. Você botou o rastreador? Tá com o rastreador. Não, some daqui então. Some daqui, vamos para a direita lá. Vamos sair daqui. Se esse carro se movimentar, você vai conseguir ver? É, até agora eu tô pegando o sinal. Vamos fazer um testezinho. Vamos lá para a nossa DP lá. Troca esse carro aqui, ó. Minha mãe do céu, velho. Porra, tá difícil, mano. Será que o bandido parou de roubar agora? Então, eu tô achando... Ah, uma hora para o cara pegar um carro. Ninguém pegou um carro, uma hora, velho. Então, o cara que veio abriu o porta-malas do carro e não levou o carro ainda. Exato, velho. O cara abriu o porta-malas e não levou, velho. Será que é o efeito nosso, já? Já aplicando na cidade? Eu acredito que a gente tá tendo efeito aí, velho. Caralho. É, guys, vocês estão vendo aí, velho. Tem dia que dá, tem dia que dá certo, tem dia que dá tudo errado, velho. Vocês querem ver o vídeo todo dia, vocês vão ver isso aí, mano. Deu tudo errado hoje, velho. Ninguém quis roubar o carro. Vai, tem pé ou não? Mano, segue reto aí, segue reto aí. Vamos ver o que mudava naquele carro lá. Pior que esse carro aqui tá queimado já praticamente, né? Não, depois da... Não, tá quebrado. Tanto que já bateu já, aí sim, ela é queimada, não. Nem bati nenhuma vez. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar em último local. Se não pegar, a gente vai desistir disso aí, velho. Mete o pé, pô. Mete o pé, mete o pé. Nossa, o cara ia roubar nós e mete o louco, ó. Será que ele te reconheceu esse cara aí? Pode ter, pode ter. Mete o pé, velho. Mete o pé. Tá, tá. Manda a polícia, manda a polícia parar qualquer carro daquele ali. Manda no rádio, manda no rádio. Ladrãozinho de... Que porra é aquele carro lá? Calma, 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 calma. Vou que se a polícia ver, ele vai querer parar nós, calma. Vou ali na base da polícia rapidão. Vamos falar com ele. É um Pagani, não é aquele carro? É um Pagani, é um Pagani, eu acho. Beleza, esse aqui tá sempre cheio, agora não tem ninguém aqui, não é isso? Tá, aí tá de sacanagem. É isso. Nossa, a gente vai atrás desse carro, hein? A gente tem que pegar esse carro. Nossa, velho. Certeza que ele reconheceu seu rosto. Será, mano? Eu tô com uma parada aqui e tudo. Então, não sei, porque... Qual o sentido? Cara, na hora que você falou, ele zera por fora. Provavelmente ele reconheceu a voz. Então. Tá, ô, tá na oficina. Escuta aí, ô gaúcho. Ah, acho que ele tá no rádio, né? Aquele cara ali. Aparentemente, você tá me sequestrando aqui. Exatamente. Vai lá, desce aí. Caramba. Me escuta, hein? Sim, sim, o que aconteceu? Eu avisei que ninguém respondeu. Pô, aí quebra nós, hein? Um palhaço na frente da nossa DP ali. Tá na DP? É, mas tem um palhaço aqui, vai ser osso. Quer descer na outra lá? Vai na outra, vai na outra. A gente vai pegar aquele carro lá, velho. O cara ia roubar nós, velho. Mano, aquele carro ali dá pra pegar fácil, hein, mano. É. Não é todo mundo que tem aquele carro, não, hein? Exatamente, é isso que eu tava pensando. Pode voltar aí. Ele foi na direção da Grove, aquele carro, tá? Direção da Grove, agora eu não sei pra onde. Boa, assistindo. Desceu aí. Mano Fagani, né, isso? É, a gente bateu o olho e a gente vai saber quem é o cara. Agora é difícil você achar esse carro. Nossa, se a polícia nunca sai daqui, rapaz, tá aí, meu, é hora. Meu, é hora o caralho. Ainda tem umas duas horas que estão ali, não tá não? Deve ser isso. É, já tem um tempão, já. Que isso, mano, tá tudo dando errado hoje, guys. Vou dar uma olhadinha. Caralho, mano, tudo que a gente tá tentando fazer é tudo errado, velho. Vocês estão vendo, mano? É osso. Tem vezes que vai vir vídeo bom, mas tem vezes que vai vir vídeo ruim, mano. E hoje foi um deles, velho. Caralho, velho, você é doido, mano. Nada deu certo, mano, que a gente fez, velho. A polícia pegou os dois carros que a gente botou pros caras roubarem. A polícia pegou. E no final a gente quase foi roubado, velho. A polícia pegou a ira roxo, realizando assaltos aí na região central da cidade, quer dizer, né? Caralho, mas também não faz nenhum sentido aquele carro roubando, hein, mano. Agora pra achar ele, nossa. Possivelmente tá acompanhado de outro indivíduo com a motocicleta, hein? Faz o seguinte, vai... Como a gente não consegue pegar o registro de quem compra os carros, vai na mecânica, vai que aquele cara passou a dar uma passadinha lá, certamente. Acabei desse idiota ficar dançando em cima do carro, velho. É, tá livre. Vambora, vambora, guys. Mano, a moral, esse é o pior vídeo que eu já fiz de DRP dessa série, hein, mano. Caralho, não aconteceu nada, tio. Nada, 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 mano. Tudo que a gente tentou não deu em nada, velho. Tá doido, velho. Vambora aqui, mano. Última chance é esse lugar aqui, velho. Pra pegar aquele pagano agora, só se tiver registro desse cara aqui, velho. Porque aí se tiver o nome dele, a gente vai chegar nele. Pô, só apertou o brasa aí, de boa. Você sabe onde que é, né? Você tá perdido, tio. Eu tô achando que ele tá muito perdido, não tá pouco, não. Eu ia ir por ali, mandei a... Mas que coisa, não entendi. É, é, é. Sem saída. Sem saída. Ah, entendi. Sem saída. Caralho, tem uma estrada gigante, mano. É, eu estive na marca, mas eu não sei onde que é a oficina aqui do lado. A cidade é a grande, né? Que isso. Só tem uma oficina na cidade. Tá cheia aí, vou dar uma olhada aí. Passaram uma correria? Tá devendo, porra? Pode ir desembarcar. Desembarcando aqui. Hum, olha quem tá aqui. É o cara ainda que eu tô investigando, velho. Ó, boa tarde, senhoras. Eu vou te perguntar a vocês aqui. Recentemente, ou algum tempo aí, veio um rapaz aqui com a Pagani. Acabou de sair daqui, tem uns cinco minutos. Cinco minutos a Pagani? É cinza a cor dela? É, deve ser, deve ser. É roxo. É um roxo, roxo, isso. Você tem o nome do rapaz? A placa? Rapaz, ele me passou um dinheiro na mão aqui. Ele só me passou um dinheiro na mão. É, eu reparo. Entendi. Cinco minutos que isso aconteceu. Faz uns cinco minutos. Aí ele saiu, foi pra cá ou foi pra lá? Senhor, se eu não me engano, ele pegou a esquerda aqui, ó. E pá, foi pra lá. Ô, mas não tem nenhum registro, nada, nada, nada desse carro? Não. Não, o registro do carro é um Pagani. Não, sim, mas e o rapaz, como é que ele é? Ele tava, putz, ele tava de boné, eu acho. Não deu pra ver muita coisa do rosto dele, não. Mas ele não tava, ele tava com óculos grandes, boné. Camisa, sem camisa. Blusa. Blusa. Blusa preta. Entendi, entendi. E ele vem aqui direto com esse carro dele ou não? Não, nunca vi esse cara aqui, não. Primeira vez que eu vejo um carro desse entrar aqui. Entendi, entendi. Você não faz nem ideia, então, de quem seja, então, o cara. Olha, eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Ele pagou o dinheiro. Mas como é que eu registro de vocês aqui? O cara entra, com o certo, não tem nenhuma folhinha. Você não tem que preencher nada, não, do cara? A anotação nossa é só tunagem. A anotação é só tunagem. Tunagem. Só performance, muda roda, cor, tal. Entendi. Se ele reparou, ele entrou aqui só pra... Você não consegue dar uma verificada se ele veio aqui e já fez isso aí, não, né? Então... Pode saber o nome dele. Então, é... Mas, tipo assim, botar o modelo do veículo, não acha, não? São, eu posso tentar ver isso aí, senhor. Dá uma olhadinha pra nós aí. Vai ajudar bastante. A gente não tem nenhum registro dele aí, não, viu? Nenhum, nenhum. Nenhum. A única coisa que eu sei é que esse indivíduo aí, aparentemente, é um cara novo na cidade aí. É novo, né? É, porque eu deduzo que ele é novo devido ao fato de ele nem saber como é que funciona o celular, não sabia nem que tava com o celular na mão. Ah, ele não sabia, mexia em nada? Não. E aí ele falou, vou passar o dinheiro pra você na mão, porque eu não tenho dinheiro, sei lá, ele não conseguiu. E a gente pagou quanto? É, mil reais, né? O reparo que a gente cobra aqui é mil reais. Entendi, entendi. Então a gente vai dar uma olhadinha aí, talvez a gente ache ele por aí. Muito obrigado pela ajuda. Tranquilo. Falou, falou. Falou, bom trabalho. Obrigado, galera. Olha só, velho. O cara passou a cinco minutos aqui, velho. Vambora. Vambora, ele passou por aí e deve estar andando por aí com o carro. Está andando por aí com o carro. É, pela atitude dele ali, ele aparenta ser um cara burro mesmo, né? Quando ele foi assaltado, entendeu? Sim, do nada e parou, velho. Entendi nada. Olha esses meninos. O meu banco passou, pá. Caralho, por onde que esse cara iria, mano? Será que ele ia para o norte testar a velocidade? Volta pela cidade e vamos para o norte. Se a gente não achar esse cara, já era, né? Vamos fazer isso aí. Anda por aqui. Vai pelo meio da cidade e depois vai para o norte. O que é isso? 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 O que é isso aqui? Desce o veículo aí. Desce o veículo aí. Desce, desce logo. Desce logo. Desce, desce. Desce do carro. Calma, tem um policial do lado ali? Desce do carro, já. Tem um policial do lado ali? Eu não estou entendendo. Ué, ué. Caralho, o cara roubou a viatura mesmo na nossa cara? Vai, 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 vai. Que apêcou bom? Liga a sirene, porra. A gente vive aqui com, aparentemente, um policial, uma viatura do Bahé, que é um policial no banco do passageiro, e eles me aguentam na mesma. O que é, véi? Tá, tá se preocupando com o Waze News sentindo praia. E aí, irmão? Tá surdo? Gostei. Desce do veículo. Vou sair aqui, calma. Desce do veículo, desce do veículo. Desce do veículo. Ô, Steve. Vocês não estão no ouvido nós, não, pô? Não, pior que não, delegado. Que isso, pô? O que é que está acontecendo aí? O cara ali que entrou no seu carro, todo sem farda? Não, ele é colega, delegado. Que isso, mas tem gente de coração, não. Achei que o cara estava te sequestrando aí, ó. Não, desculpa aí, delegado. Não, exatamente, delegado. Não, desculpa aí o... Ah, tranquilo, tranquilo. O cara troca um carro aí, toda roupa azul aí, deu pra entender nada, pô. Meu Deus, que bagunça, mano. Até quando o cara rouba o carro, é tudo errado, mano. Que vídeo é esse, velho? Mano do céu, velho. Não, eu vou até deixar esse vídeo sem zê, mas o que pode acontecer, mano? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Ah, o comandante Rodrigues aí. Nossa, foi confusão aí. Olha isso, velho. A gente achava que a nossa era a única equipe que estava na rua aí, da Bahia, meu colega. Minha mãe do céu, velho. Sempre dá uma merda. Vamos continuar, velho. Vamos atrás do carro aí. Vocês veem um carro pagando aí pra parar, hein? Parar, pode chamar a gente aí. O pai que não ocorre, viu, delegado? Não, tranquilo, tranquilo. Eu fui buscar ele já na correria pra ele já internativa, viu? Correto, correto. Bom trabalho pros senhores aí. Vambora, vambora, guys. Meu pai do céu, mano. Até pra ir atrás de carro, roubado, é errado, mano. Caraca, que vídeo é esse, velho? Tomara que seja o único. Amanhã melhora, mano. Amanhã melhora, tio. Hoje tá osso, velho. Meu Deus, até roubo de veículo tá dando errado, velho. Hoje é o dia, mano, na real, velho. Não, eu quase que atirei também, não sei. De nada, manda o cara parar, o cara continua, velho. Calma, 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 calma. Continua, passa direto, passa direto. Passa direto, passa direto. Eu quero saber de quem o carro. Pega a placa, pega a placa. Deixa, ele vai entrar no carro. Ele vai entrar no carro, calma. Calma, calma, calma. Ele entrou no carro, entrou no carro. Deixa sair, não, deixa sai, não. Fecha atrás, fecha atrás, fecha atrás. Deixa sair, não, deixa sair, não. Manda sair do carro. Manda sair do carro Desce 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 do carro Meu pai do céu Aqui não tem como atirar Fecha ele lá Que isso Ele saiu não Saiu não, tá lá dentro Ele bateu o carro lá dentro Meu Deus guys, na visão dele não tem nada Aquilo ali Bateu não, ele tinha saído Ele saiu mesmo? Saiu Bate no rádio, bate no rádio, vê se saiu mesmo Rapaz, saiu pra onde esse carro? Ué mano Vê direito aí, vai, vai, vai Manda a viatura ir na direção Da praia também Que ele pode ter ido pra lá Desgramar Com a mira na cara dele Eu não atirei porque né Os caras da roda Já chegou Já metendo bala nos caras Você evadiu né? Não, a gente vai pegar esse carro Aonde foi esse carro? Cara, eu vou deduzir que ele foi Esse carro aqui na frente Calma, calma Pergunta ali, pergunta ali Passa perto ali Passa ali Ô senhores, senhores Deixa eu perguntar Passou uma pagane roxa Por aqui agora? Passou, eu tava lá no hospital Lá parece Então, é Então, a gente tava lá agora no hospital Será que você não viu lá passando aqui agora? Não, agora, agora? Passou agora há pouco Passou ralada É isso Então, essa daí é o que efetou o disparo ali contra nós Então, essa parte de tá atrás Um filho tá na mão Outro tá se evadindo com tudo isso Demorou, manda segurar lá se conseguir Vai, vamos tentar pegar esse cara Ele tá por aí, mano Acho que não deve ter vindo Vem mudar um pouco Então Ou ele foi pra direção da praia Pro norte, tá ligado? A parte das mansões O cara tava com a Roupa preta Roupa preta, é Roupa preta Jaqueta preta Tipo, a gente tá Na busca dos apagantes Vamos ver Vamos ver se a gente acha Tá tudo aqui Segura ao mesmo Vê na direção da praia um pouquinho Vai QRR no hospital Hospital, você vai virar direita aí agora Aqui é o hospital Hospital Esquerda Direita agora QRR é no hospital aqui mesmo? É, o indivíduo Tive uma localização ali na rua É atrás, então Tá atrás, tá atrás Jolheria, parece Visualiza o TPH Aqui, ó Aqui dentro Da joalheria Ah, vai reto Vai reto Virei direita Virei direita Não, não, não Porra Vai lá na rua mesmo, caralho Vai lá na rua, mano Minha mãe do céu, velho Que que é isso, velho? Eu não tenho jeito Ele tá nessa viatura Vai Ele tá ali Ele tá bem Vai, caralho Meu Deus, velho Puta que pariu O chão ali Mas ali já tá caído A gente na SAMU Depois a gente vê Vai, 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 vai Pode ir, vai, vai, vai Pode ir, vai, vai, vai Tá dando fuga aqui pra cima A última vez Ali, 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 ali Foi pegar Foi pegar, foi pegar Aí, caralho Cabação tentou roubar nós Então Foi o outro lá que tentou, né Ou foi esse Eu vou saber aqui Calma aí Calma aí, caralho Meu Deus Você já tinha parado, porra Meu Deus, mano Tudo tá errado hoje, mano Nossa, eu preciso de um hospital, velho Rápido Nossa, eu preciso de um medicamento Nossa Me leva na farmácia ali Eu vou comprar um medicamento, velho Eu tenho receita aqui Só um segundinho Leva ali na farmácia ali Esse Oi, Chive Esse aí é o palhaço que tava no roxinho ali, Chive? Só um segundinho Só um segundinho Pera aí Esse aí é o palhaço que tava no roxinho ali No pagão Positivo Positivo E aí, cidadão Tentou me roubar lá E do nada parou de me roubar E vazou, porra Fui eu não, doutor Você acha que não foi você não, doutor, irmão? Só as características de quem tentou É a minha, porra Mas é o mesmo carro Até vocês dois Ou é você ou o outro lá, entendeu? Não, é o outro Desgrama ali Desgrama Ei, o que que deu com o outro lá em cima lá? Deu pra ajudar alguma coisa? Falecido Falecido o rapaz lá de cima? Sim Chegou de quem é o carro lá? Sim, sim O frango goiano E você viu quem era aquele cara que tava caído lá? Negativo Já foi pro necrotério Então a gente tem que pegar a identidade pra saber de quem é aquele carro Só pra avisar, você tá de frango goiano aí, o primo dele trabalha lá na mecânica lá Ah, na mecânica? Na mecânica? Na mecânica? É, o primo dele, o primo dele trabalha lá É um mineiro lá, não sei se você já viu Mineiro? Como é que você sabe o nome dele? É, o primo da parte você fala meio caipira lá, né? Deve ser É, ele é primo desse frango goiano aí que você falou aí Ah, entendi, entendi Deve ser o mesmo que falou que não conhecia, né? Nunca tinha visto aquele carro Hum É, aquele esportivo que tava lá, ele abriu fogo contra a gordição ali, perto da ocorrência Ah, tem lugar pra passar não, ô trouxa? Passa no meio dos outros aí, caralho Então o senhor tem que se caminhar lá pra depender lá de baixo Cadê? Onde que foi levado, rapaz? Ô, o indivíduo tá ali na viatura aqui Tá aí dentro? Positivo Vambora, vambora E aí vagabundo, meteu o louco aí lá, hein? Metiu, não fui eu lá não, eu fui pegar tratamento E qual que é o seu nome? Tiago, doutor Tiago? É E qual que é o nome do outro rapaz lá? Do outro, eu não sei não, conheço ele de vista, ele foi me dar uma carona ali, eu entrei no carro dele É quando eu fui sair, que eu tomei um disparo lá Ah, é? Você tentou correr com o carro, né filho? Você tentou correr por quê? Você tá devendo alguma coisa? Não sei, doutor, o carro era dele, falou que era dele, eu só fui com ele Tá então, mas quando a polícia te abordou, você tentou correr com o carro, pô Você acha que a gente nasceu ontem, filho? Pelo amor, né filho? Foi acordado, na minha visão ninguém foi acordado não O que é isso? Tava meio turba na hora Tira esse trouxa daí, certeza que foi ele, mano Pode estar seguindo, Steven Vai assumir o B.O. sozinho? Vai falar quem é aquele cara lá, não? Não, é que eu não sei mesmo não, doutor Eu não sei o nome dele não, só sei a aparência Tranquila, tranquila Acho que aí, daqui a pouquinho eu vou tirar umas fotinha pra você Olha o segundo Pô, é pra ter pegado a identidade do cara lá, porra, caído Pra saber de quem é aquele carro Agora eu não sei se é desse cara aí o carro Não, o nome do proprietário do carro é Frango Goiano, né? Então, mas aí se aquele cara que tá caído lá for o Frango Goiano Eu não sei quem é Hum, que é verdade Aí vai quebrar, velho Aquele cara ali não vai ser Frango Goiano Falou que o nome dele é Thiago, sei lá É A gente vai dar uma checada nesse O rapaz não falou que esse Frango Goiano trabalha na oficina? Não, não Falou que o primo dele, eu acho, trabalha lá O primo dele? É, um mineiro Mineiro não é aquele cara com cabelo comprido? Então, eu acho que é ele mesmo que fala meio caipira, né? É, fala meio diferentezinho Meteu louco, falou que aquele carro ele nunca tinha visto antes Eu posso me encaminhar até o hospital donado no Ecrotele lá Se o mesmo se encontra lá ainda Vai lá, tenta lá, olha o bolso dele lá Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Só pra saber quem é aquele cara caído Tem que saber, velho Que senão vai quebrar um pouco, velho Vira de costas, não Só pegar seus documentos aqui É TH Beltan, é isso? Correto 96-EZU-823, tranquilo Vou dar uma checada ali, ver se a gente vai procurar alguma coisa Só um segundo Isso é o primário do café preso Vamos ver se é agora, né? Vamos ver É ele aqui, ó Ficha criminal, investigação Ver se tem alguma coisa no nome dele Não tem nada no nome dele, ó Ocorrência Pá, pá, pá Ficha criminal Nada, nada, nada Não passa lá no canto lá O doutor Sim O mesmo Falou que Correu Tentou invadir do local Por causa de medo Medo da gente? Faz sentido, né? Faz sentido ele sair correndo com a gente Exato É, cidadão Rodou, hein? Hum Rodou, hein, mano Rapaz Tá procurando aqui Você socou essa pistolinha lá atrás, hein, mano Hã? Essa pistolinha aqui que tá na sua Mochila Tá na mochila Não tá nada, não Só varou a mochila Tá quase lá no buraquinho lá embaixo Deixa eu tirar daqui Não tem nada não, doutor Não tem nada não Aí, tirei aqui Quase, quase rasguei a roupa aí Deixa eu tirar de você, irmão Vou ficar aí o tempinho aí Sai fora, pô, sai fora Só fechou aí Pode deixar aqui, irmão Tava com o Glock, irmão Tava com o Glock Eu não vi se ele atirou, tá ligado? Nossa, em direção Deixa eu ver o que ele tinha aqui Ele tava com o Glock 37 balas Apenas isso Uma Glock 37 balas Tranquilo Já vai ser preso aí Por porte legal de arma Eu não sei se ele atirou Vou ter que checar ainda Que pode ser tentativa de homicídio Vou dar um corte aqui Vai falar O rapaz aqui Que evoluiu a óbito Ele Patatiro Alves Patatiro Alves O nome dele? Patatiro Alves Meu Deus, olha quem é Então não é o mesmo dono do carro, né? Então roubaram o carro do cara Possivelmente Produto de roubo-furta Ué Então o dono desse carro Foi roubado, né? E aí ele estava roubando ali Tentou roubar nós Vazou, é isso Exatamente Eles estavam Praticando Furto e roubo na região Com esse veículo aí Correto, correto O mesmo aqui Tava de Glock 37 balas também Você reparou se ele Esse cidadão de bem aí Tava de bem É, o cidadão de bem Tava armado aqui Você reparou se ele atirou De dentro do carro? Ou não? Acho que não, né? Então, é... Aparentemente Contra a nossa viatura não É... O outro indivíduo lá Que veio a óbito Ele atirou contra o... É, mas esse aqui Já tinha sido pego já Então... Esse aqui vai ser... A gente chega aqui Chega aqui Que a gente conversa aqui Bora lá, cidadão Conhecer sua casa agora? Vem cá É, infelizmente Tá, então Vamos subindo aqui Que eu vou falar pro senhor Que o senhor tá sendo preso O senhor tá sendo preso Por um pasporte legal de arma Fuga Saldo local O veículo Tentativo É... Tentativo Tentativo Mas... A gente tá incluindo você também No... Roubo, roubo Roubo do veículo Exato O veículo tá sendo roubado lá O senhor tá dentro do carro, né? É, porque não tem como provar nada Nesse... Será eu que fui pegar o veículo Mesmo lá É, mas você tava dentro do carro Com arma, né? Então... O senhor tá sendo enquadrado Se eu conseguir provar isso aí, né? É, não tem como Exatamente Vai levar nesse aí mesmo? Não, calma aí Calma aí Uma moto em cima de andar, gente Tá, vamos levar nesse carro aí mesmo Vamos levar nesse aí mesmo Só andar, cidadão Vai Pode pôr ele no carro aí que eu dou Tô ouvindo barulho de moto Quase no carro aí Vai, 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 vai Sai, sai, sai Entra no carro, entra no carro, vai Ele tá aqui em cima aqui Bora, bora, bora Ah, então o safadinho Vem tentar pegar aqui o amiguinho Vamos ver aqui, vamos ver aqui Pede, pede coisa pra cá Já pegou bom É a motinha atrás da gente É a motinha É a motinha mesmo ou não? Isso é delta Olha aqui, é a motinha amarela ali É a motinha amarela ali, ó Dando tiro Deixa ele passar de lado aqui Você tá falando no rádio com eles aí? Negócio, negócio Negócio Não, não, falando com você não Não, não, falando com você não Não, não, calma aí, porra Vou ter que ver o cara ali Se não tá seguindo nós, porra Aparentemente, deu Eu quero que alguém fale no rádio Tô tentando Alguém se machucou aí, alguma coisa? Não, não, não Pode ir reto aí Indivíduo de amarelo? Exato É uma motinha, parece de trilha O mesmo tá tentando resgatar o preso aqui Que a gente tá encaminhando um presídio, quer ser? Tá um lobo solitário Pode abrir fogo contra o mesmo aí Banco Central Tô na captura dele Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Atualize o QTH Vá junto com o amigo dele, pô Vambora Atrás do Banco Central, ó Atrás do Banco Central Pode sentar lá essa arma Não, não, é amigo nosso que tá atirando aqui É meu amigo, ele tá ali dando tiro Ah, mas é amigo seu, ele sabe que você tá aqui Não é meu amigo, é meu Ah, é meu amigo Exato Exato Tem um tiro, pode ir reto aí, foi o último tiro eu vi na direita aí Tem um monte de cara batido ali, cara Nossa, a DP Direita ali, direita, ele mesmo lá Pera aí Ó senhores Um vagabundo aí, ficou lá em cima da ponte dando tiro na direção da viatura Eles parou contra a gente também Sim, sim, sim Ele foi alvejado pela nossa varneção Ah, dá bem, dá bem Deixa eu ver aqui, só a identidade do cidadão aqui Tem a moto dele ali É, não é possível que esse trouxa, esse babaca esteja sozinho, né Atirando contra um monte de policial, né Não é possível Ó, a netidade dele tá falando que é o tal do Pedrinho Alvará Eu já vi esse tal de Alvará, hein Não é a primeira vez que eu ouço esse sobrenome Alvará, hein Tem que dar uma checada depois ali na viatura Vou dar uma olhada ali Beleza Ó, o veículo dele tá trancado O Steve foi lá verificar Correto, só um segundinho aqui Cuidado com o carro aí, cuidado com o carro aí Esse cara parou aí Esse cara parado Oxi Do nada parece louco, pô Vamos só checar esse cara aqui Ah, olha aqui quem é Nossa Já sei quem é esse cara, já sei quem é Pode ser que ele nem esteja com esses caras aqui Esse cara foi o que a gente prendeu Ele falou que ia voltar, você lembra que ele falou que ia voltar e tentar pegar aí? O que a gente levou pra prisão lá, lá de cima Até que ele ficou na selinha zoando lá Sim, sim É ele, é ele O caído aí Ah, tiro, tiro Caralho, tiro, tiro, tiro Tiro na moto, tiro na moto Na moto, na moto Moto Tem que sair daqui Tem que sair daqui, tem que sair daqui Tem que pegar a viatura aí, P1 e vambora Vai Vai, vai, vai Pega, pega, pega o P1 Vai, vai, vai Vai rápido, rápido, rápido Vai Vira direita, vira direita Vira direita Vou deixar esse cara vazar também não Vai Pô, igual que tá com o cara aqui dentro, velho Ó, caiu, tá caído lá Os dois, os dois caíram Vai lá, vai lá, vai lá Tem mais um ali na frente, eu acho Vai lá Abatido, atacante Cuidado, cuidado aí Cuidado aí, pode ter mais, hein Atrás, sei lá, ó Quem que tá correndo lá? Ó, quem que é? É nosso, é nosso, é nosso É, rouca Caralho, velho Ah, tá lotado, vai lá, vai lá Vamos ali, vamos ali na DP rapidão Vai na DP ali dentro Vai ali dentro Entra aí, entra aí A gente vai ter que pedir alguém pra checar a câmera lá Que pode ter gente lá, hein Positivo Vou dar uma olhada Fecha essa porta aí, Chico Fecha a porta, Chico Vambora, vambora Ah, caralho Rapaz do céu, hein Eu não sei se esses caras estão atrás da gente Ou se é pra resgaçar esse cara Ah, atrás da gente, eu acho que não É, porque aquele cara que eu te falei Eu não sei se ele tá junto com esses rapazes Que a gente tá levando Isso aí, eu não sei, mas Que aquele cara lá, eu sei quem é, eu sei Ele ameaçou e falou que ia voltar E agora ele não vai voltar mais, porque tá morto Caralho, que porradeiro que deu ali agora, velho Que rotei doido, velho Mano, teve muito pipoca ali, velho Pra tentar pegar esse cara, eu acho, velho Ou pra me pegar, não sei, velho Mas foi muito tiro, velho Eu tava louco pra eles entrarem ali na DP Mas que eu fiquei parado do que tava com o rifle na mão, velho Ele descarregar o rifle Pede pra sobrevoar aqui em cima ainda É lío, é lío Cara, isso aqui vai acabar, tá? A gente não vai mais trazer esses caras, não Vai ter uma equipe que vai fazer isso, tá ligado? Da própria cadeia ali, velho Eu não sei quando é que vai ter isso Mas vai ter uma equipe pra fazer isso, tá ligado? Eles mesmo vão pegar e vão trazer aqui pra DP, velho Pra ir pro presídio, velho Cê é louco? Ficar se arriscando assim é osso, velho Pra trazer os caras Bora, chegamos aí de boa Caralho, mano Que pipoca, velho E era o tocho do patatilho naquele carro, mano Cabaço Aê Porra, só falta eu entrar aqui dentro Tem cinco caras ali me esperando Aí eu vou ficar Pode ir embarcar E aí tá de sacanagem, né? Dá não, dá não, cidadão O problema aí é que o pessoal veio pra te pegar, né, irmão? Pra te levar pra casa aí, eu acho, né? Vai que era pra te pegar É, então vai ficar nessa dúvida, né? Exatamente Bom que cê vai estrear por bastante tempo aí, ó Aí vem pra pensar aí Vai conhecer o time Mas réu primário não tem nada Réu primário? Rapaz Só porque cê é réu primário aqui A gente não é branda pra cê, né? Vou dar uma checada nisso aqui Mas eu acho que não tem essa não, né? Dá uma olhada aqui Ô, tá me ouvindo aí? Ah, é, pode ficar parado aí na frente da cela Pode entrar lá A gente vai dar uma olhada aí É, gás Tá indo cabaço lá Tá sendo preso lá, ó Rapaz O Pipoco comeu hoje, hein? Deixa o rapaz sendo preso lá Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, hein, mano Na real, véi Que bagulho doido A gente foi fazer uma parada hoje Quase que a gente acabou morrendo, véi E eu vou ter que ir no hospital Deixa aquele like Escreve no canal Ativa o sininho O mesmo vai ficar 49 anos Pra ter uma redução de pena pra ele de 10% ali Por réu primário E ele vai ficar bastante tempo ali naquele local Olha aí, demorou? Mas ele vai ficar bastante tempo ali Repensando na vida agora Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano Tchau, tchau 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 Tchau